Fala garota com mais vídeo bom só neste vídeo. Eu tô tendo pra gente um episódio aí de Among Us, ok? E vamos lá no online, agora eu não tô lembrando, é no online, né? É no online. Público. Tem uma sala aí que tenha... Ah, eu acho que eu cliquei... Como é só que eu cliquei? Nossa, eu cliquei assim, tem BB. Que isso? O que que... Onde é que eu cliquei... Sério, gente, vou sair desse negócio? Pra não dar problema, que eu... Pelo jeito, o nome daquela garota ali da sala é um pouquinho errado. É, mas então... Ah, não, agora que eu vi aí. Deixa eu tampar o nome daquela garota aqui da pele. Onde é que eu saio? Já tá ninguém... Não, gente, será que eu tenho que sair? Essa sala. Aqui não dá pra ficar só tampando. Isso, sei. Isso é que eu entrei no... Felipe, não. Fofinha. Sofiaso. Carlos. Marina. Armi. BTS. Meu Deus. É... Gar... Ni. Tipo, por que um... Bota Gar e a outra bota Ni. E Gabriel. Vamos no Gabriel. Que já... Ah, não. Já tá cheio. Gabriel é mais cheio. Então... Vamos ver se... Vamos ver se é mais rápido. Aí. Fiz uma aguinha. Navio. Vitornão. Aninha. Sintônia. Malu Linda. Palmeiras. Só nome. Gipozinho. Impostora. Vitória. Kratos. Gold. Gold. Negão Val. Luan. Você. Juliana. Excelente. Quanto nome... Ó. Quanto nome... Legal. Quanto nome normal, hein. Ana, Júlia. Nossa, mano. Agora... Agora... Nossa, Ana, Júlia. Agora eu lembrei de um negócio. Nada errado não, mas... Irlane. Amarela. Peraí. Preto não. É... Preto não é racista. Preto não é racista. Hein? Denuncia esse negócio aqui. Preto não tá racista. Sala de racista. Preto não. Mano, se eu tô entrando tudo sem querer. Ah, eu entrei na Ana, Júlia. Mano, o que que é tal Ana, Júlia vestido de... Tá um negócio horroroso vestido de policial com... Com cachorro. Sei lá, uma coisa. É... Ficou muito estranho. Esse robôzinho aqui fica muito estranho vestido de policial. Principalmente que o policial... Só tem a calça. O resto é o olho. E tem muita pouca gente. Tem três pessoas. Então eu vou sair. Pra... Pra gente sair mais rápido. Isso aí, gente. Já tô... Já tô aqui há muito tempo. Então já vamos começar o vídeo. Vamos no nada. Isso aí não dá, gente. Não dá. Vamos no pão. Pão tem que dar. Se o pão não der, eu fico... Fico abolado se o pão não der. Seis pessoas. Nossa, já estamos em quatro minutos de vídeo. Até agora não entrou. Salapão aqui, o pão. Gabriel. Despacita. Manda... Olha aqui a atividade do pessoal. Kurudu. O... Granny não. Gosto. Tem um gostosão. Meu Deus. O Elevon. O V... Não, espera. V, T, G, D. Não sei o que é isso. O Acid. O Despeso, eu acho. Salam, mano. Olha isso. O impostor. Lembrando, tem três impostores, né? E aí, gente. Tranquilo. Não, chega aqui, pessoal. Só chega. Só chega. Chega. Fica no espacinho, assim. Pronto. Primeira morte. Isso aí. O problema aqui é que a gente ganha muito fácil. Com três impostores. Ah, o pessoal viu. Ah, não. São dois. Deve ter vídeo. Eu sou colorado. Pré-cinco. O quê? Nossa, isso aqui... Conversa. Preto, preto. Nossa, mas aqui... Que racismo. Só porque o cara é preto, ele é o assassino. Que racismo. É... Ah, um morreu. Um impostor morreu. O que eu faço se eu clicar aqui, ó? Eita. Eu vou... Clicando... Olha, o que que é isso aqui? Eu vou ficar um pouquinho junto das pessoas, porque eles vão achar que, tipo... Se eu... Eu não sou impostor, porque se eu estivesse junto delas, eu não... Eu esteia matado, não é só fazer impostor. É... Então, vamos lá. Tem que atrair alguém pra longe, sabe? Trair alguém pra longe. Pra longe dos outros Deixa eu ver se tem alguém Nas câmeras Sempre fica alguém Gostosão Ah não, cai pra só Nossa, eu ia matar o gostosão O Granny não Não, aqui tá muito exposto Só tô com medo de matar o cara me achar Ih, gostosão sumiu Ah, boa, cara Foi você que matou Eu juro No hater Quem? É suspeito do pão Corpo nos asteróis É o quê? Então eu vou chutar Esse cara aí no Granny, não? Então, vamos lá Isso, Granny não Aí só sobe a nós dois Granny não Aí, ó O que a gente vai ganhar Porque Tem dois normais E dois impostores E aí tipo Se os normais Começam a postar aqui a gente A gente pode Mandar eles, entendeu? Gente Se a gente tivesse em três Ainda dá pra eles vencer Porque a gente matava dois O cara ia lá E expulsava ele Esse é o negócio Um Eu não sei, né? Perda de impostores E três casas Eu não Não sei direito Acho que se a gente matasse um deles Ia não dá mais Gente Eu tinha que me ter matado um Não Por que isso? Acaba um pouco rápido Mas até que é legal Vamos com Dois impostores Dois impostores O Manuel Norte Não é o Manuel, gente Sou menina Olha que legal Ninguém te perguntou Ai Nossa O Gerebedeo O Gerebedeo Gerebedeo O Gerebedeo Gerebedeo Mano Gerebedeo O não Eu não Gabicho Meu Deus Gustavo Eu ociano Nossa Gustavo e ociano Novo pessoal Felipe não Pera 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 É Pera Tipo diz Pera Na verdade é Pera É Pera Aterrado, né? Deixa Pera Não botem Pera Na Nada O João O João Parece que tá gritando Porque botou tudo no maiúsculo Pera Que é isso O Jordão Quem sabe Mplay 328 328 Luluzinha A Luluzinha O X AMX ArmX O Everton CV Eu cliquei no Felipe não Felipe Meu Deus Esse aqui tá com o negócio de militar O Felipe não Tá com o traço na cabeça Ah é gente O vídeo já tá acabando Na verdade não Tem que sair Então gente Vou deixar o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal No início da vídeo De uma partida Que eu acabei atrasando um pouco Já Desculpa Por isso Mas Treinando o vídeo por aqui Eu já falei isso E se a gente se inscreve no canal Tá Chama os seus amigos aí Pra se inscrever Então Vem chegar logo nos Quarenta inscritos Que já vai fazer Três meses de canal E já tá tentando Bater Quarenta inscritos De dois Até dois meses Até que a gente não bateu Num mês Se não Uma coisa que eu bater Então Gente Se inscreve aqui embaixo Até o próximo vídeo Não se esquece De clicar no sininho Também Pra receber todas as notificações Aqui do canal Então gente Até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau